Música Música É com muito prazer que nós estamos aqui na casa do Maestro Filinésio Soares, comemorando nessa data 101 anos do nosso Maestro, nossa irmã Juracy, que acompanha eles, também está aqui presente, 87 anos. Bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós viemos hoje aqui prestar homenagem a eles pelo serviço, pelo trabalho que eles cederam a obra de Cristo aqui na terra, aqui em Belém do Pará, e que está espalhado para todo o Brasil. Então essa homenagem aqui eu desejo em nome, Maestro, de todos os regentes, curistas, espalhados por todo o Brasil, que eles se sintam representados nesse momento por essa homenagem a você. Que Deus lhe abençoe, Maestro. Música 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 Música